Vamos ver a Duda aí na largada, larga muito bem na diagonal, 20 a 8, 7 points pra Agatha e Duda. Josi de Manchete, Juliana, consegue escapar agora do bloqueio da Agatha. O Yuri Furtado perguntando pela Bárbara Seixas aqui na Hashtag Vôlei de Praia no EsporteV. Carlão já falou sobre isso, né? Fazendo parceria agora com a Carol Horta. Recepção da Agatha, Duda, Agatha veio pro meio da quadra e definiu o primeiro sete. 21 a 9, vitória de Agatha e Duda largando na frente nessa grande final. E aí, Capitão Carlão? É, o primeiro sete impecável na nossa dupla, que vai nos representar em Tóquio. Tem que pegar, sentiu que a bola pode ir, mesmo que vá fora, próximo à linha, tem que pegar. A mesma jogada, a mesma finta, Duda com uma das mãos, Agatha de Manchete, Duda. A Juliana faz o récord, mas não consegue pegar. Você piscou o olho e é match point pra Agatha e Duda. Ficou impressionante, né? A técnica, ó. O levantamento passou um pouco. Ela não usa só força, ela tem tranquilidade, calma. Tem o ponto do título da segunda etapa do Circuito Brasileiro, temporada 2020-2021, Agatha e Duda. Vamos ver a Josi, vamos ver a Josi na diagonal. A Duda pegou, Juliana, que isso, Duda. Agatha joga pro lado de lá. Juliana de Manchete, Josi larga. A bola não passa, acabou. Agatha e Duda, campeãs da segunda etapa do Circuito Brasileiro 2020-2021. 2, 7 a 0. Pra cima de Josi e Juliana. 21 a 9, 21 a 15. Uma reta final absolutamente eletrizante pra Agatha e Duda. E o que a Duda fez nesse ponto final foram duas defesas espetaculares. E depois o erro da Josi na largada. Parabéns a Agatha e Duda, campeãs em Saquarema. Parabéns também a Josi e Juliana pela campanha. A dupla olímpica do Brasil leva o título, Capitão Carlão. Jogando muito, né? Dos últimos três títulos que elas jogaram, dos três campeonatos, elas ganharam dois. Chegaram na final, perderam a primeira etapa pra Rebeca e Ana Patrícia, jogando muito.